Não, é passando de novo. Pegou, pegou. 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 Vai, velho. Segura, para. Aí eu não sei. Demora, mas é de baixo. Boa andar na pegada. Boa andar na pegada, hein. Vai estar filmando aí. Leve aí. Tá. Passa a soltura na pegada também. Ui, olha aqui. Só uma telazinha dele assim, ó. Pode soltar. Ui, manda um alô, amigo. Ui, olha aí. Um alô aí para a equipe Pé do Pano. É... Para o meu amigo Fernando. É... Teo. Teo, o conversador de bosta. É... Paulo César. Ciclê. É... É... O... É o... Mas sei lá. Tandigo. Hã? Quem mais lá. É... Beio. Mano, só um para a galera. A galera topada aí. Cuida. Juninho Vaqueiro. Cuida Juninho Vaqueiro. Toda a galera da equipe Pé do Pano aí. Miquel Ramandão. Alô aí. Alô aqui para o Beio do meu lindo. Ele está aqui mais nós. Cuida. Sobe. Stop de luxo. Lele Estofanal. Do Naldo Underline Baixinho. É... Elias Neto. Jair. José do Barauna. Alemão do Barauna. Marco do Barauna. Toda a galera boa daí. É... A galera da Ediaçu. Kiko. É... Tairan. Vinícius. Bcei. É... Andrezinho de Açu. Cabatopato também. Cuida toda a galera boa aí. Bora Edson. Bora Biel. É... Edgley Honorato. Cuida Fernando da Lotérica. Cuida toda a galera boa que curta a pegada livre e gosta dessa arva aí, viu? Show de bola. Isso é panda na pegada. Hoje é dia 11, né? O dia 11. É dia 11 de maio 2024, viu? Acho que esse é o 44, é o 43 dele, viu? Cuida. Tchau. Tchau.